Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou fazer aqui uma indicação de um filme, um filme chamado Besouro. Se você quer saber um pouco mais sobre esse filme, acompanhe o vídeo após a vinheta. Eu sou o Henrique e seja bem-vindo à nossa playlist de filmes inspiradores. O filme que vai ser abordado hoje aqui é o filme Besouro. É um filme muito atrativo, um filme inspirador, que faz com que você fique atento a cada segundo, porque você fica com aquela inspiração, você vai ver imagens dos orixás, vai ver ensinamentos importantes, então você fica com aquela expectativa bem bacana. Então o filme se passa num período pós a escravatura, onde os negros já não eram mais escravos. Você vê a figura do Besouro, que era um discípulo do mestre Alípio, que tinham também outros dois pupilos, que tinham o nome de Quero Quero e uma menina que tinha um nome que eu esqueci. Então esses discípulos, que eram três junto com o Besouro, viviam perto do mestre Alípio. E o filme fica passando essas memórias. Esses momentos que o filme está no momento presente, e o Besouro e outras pessoas vão lembrando desses momentos quando eram pequenos e estavam tendo ensinamentos de capoeira com o mestre Alípio. Fora todo esse processo de dar continuidade nessa parte, não esquece de deixar aquele like, fazer um comentário inspirador, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Gratidão. Seguindo a sequência, o filme deixa você muito inspirado, porque aparece a figura do homem negro, do homem que foi escravo. Você vê um pouco sobre a cultura daquele tempo. O filme é totalmente baseado em fatos reais. Aí você vê a figura da feira, você vê a figura dos orixás. Aparecem lá a orixá Yansã, a Oxum, aparece o Osan e o Senhor das Flores, aparece o Ogum, e também a figura de Exu, que é a divindade que mais aparece no filme, praticamente do começo ao fim. Tamanha a importância que ele tem no filme e toda aquela história que a gente vai entender no desenrolar do filme. O mestre Alípio foi um grande revolucionário nesse período. Ele inspirava as pessoas a seguirem em frente, trabalhando a mente delas, os outros irmãos, os escravos. Então, ele com certeza, por isso, criou muitos inimigos e foi jurado de morte. Após ele ter sido jurado de morte, os seus discípulos ficavam revezando para poder protegê-lo. E o principal responsável era o pupilo dele, o seu aluno mais inspirado, que era o Besouro, que é o nome do filme. O Besouro era também indisciplinado em algumas situações e deixou o mestre Alípio sozinho, num período em que ele foi morto, como se ele também já soubesse que aquele momento ia chegar. Então, em um bar, o homem vai lá e mata o mestre Alípio. Dá um tiro no mestre Alípio, que não morre na hora. Todo mundo fica muito revoltado, muito preocupado. E o mestre fala para o Besouro que ele quer ir para um canto mais reservado, que era uma espécie de santuário dos orixás. O Besouro vai para lá, fica com ele, sozinho. E lá ele tem alguns últimos conselhos de como seria a sua jornada. A jornada é essa que começou o mestre Alípio. Então, não era só capoeira que ele ensinava para o seu discípulo, ele dava muitos ensinamentos. E que você vai conseguir entender melhor no desenrolar do filme. Neste momento, você já consegue ver que, enquanto o Besouro sofria com a morte do seu mestre, ele tinha pensamentos, inspirações, devaneios, mediante toda aquela tristeza, também começa a surgir a figura dos orixás. Aparece Ansan perto dele, depois aparece Exu. Exu, que foi uma figura importante no filme. E eu vou falar bastante sobre Exu, a figura do orixá Exu, no meio do desenrolar do vídeo, de como que foi a apresentação dele para o filme. E um pouco de como que é essa diferença entre o orixá Exu e a divindade, cotuada na Umbanda Exu, que seria ali os catiços. Seria ali também conhecido como entidades espirituais, como guias espirituais. Então, pós a morte do Alípio, o Besouro fica recluso ainda durante um tempo. E mesmo com esse sofrimento, com essa culpa que ele se sentia, ele ficou afastado de toda a comunidade, espiando tudo o que estava acontecendo de longe. E o pessoal da comunidade decidiu fazer uma homenagem pós sete dias da morte do mestre. Nessa homenagem, eles, em memória a ele, cantavam, dançavam e festejavam. Então, nesse momento, chegam ali os caras maus, a galera que queria fazer com que os escravos fossem machucados. Porque, eu esqueci de falar isso no começo, era proibido a capoeira. Naquele momento, naquela época, não se podia falar em capoeira. O candomblé também era proibido o culto. Embora ele já estava há bastante tempo sendo cada vez mais desmistificado pelas pessoas, naquela época ali era proibido o culto, segundo as informações que eu vi no próprio filme. Assim como a capoeira. E aí, quando aqueles caras, cheios de cavalos, de armas, chegaram lá, viram aquela galera dançando, eles sabiam que esse povo estava se reunindo em memória do mestre Alípio. E tudo que vinha dele podia virar uma revolução, podia virar uma coisa ruim. Então, isso também era pra ser amenizado. Então, o que eles faziam? Eles julgulhavam dos escravos que estavam ali. Ou melhor, dos negros que estavam ali. E nisso, algumas pessoas ficaram nervosas. E um dos seguidores do mestre, não era um dos pupilos, era um rapaz lá que eu não lembro o nome, acabou confrontando aqueles caras. E os caras, por revolta a esse confronto, a essa afronta, bateram na perna dele lá, até quebrar a perna dele. Aí, após esse momento, uma mulher que dava pra ver que ela era a mãe de santo, que ela era a grande benzeneira do local, aparece ela cuidando, reverenciando o sã e o senhor das folhas, e é o Lodomar e o Deus Supremo, e cuidando da perna do rapaz que tinha sido machucada gravemente. Isso aparece os amigos dele, com ele, ajudando ele a superar aquele momento de dor, e em muitos momentos o pessoal conversando sobre o besouro. Algumas pessoas se inspiravam com ele, e outras pessoas já estavam começando a ficar com raiva. E esse rapaz que foi ferido, estava sofrendo muito, com ódio do que estava acontecendo, estava andando em direção à feira, que a feira lá era o grande momento do comércio, onde eles podiam receber dinheiro pelos serviços que eles prestavam, pelos produtos que eles vendiam. Ele acaba sem querer, sem enxergar, pisando numa macumba, ou melhor, numa oferenda, na rua, na esquina. Essa mãe de santa, essa mulher, se eu não me engano, foi ela mesmo que estava na rua. Assim, quando ele pisou, ele viu que ele pisou sem querer, ele revoltado por ter pisado em alguma coisa, e também revoltado com o fato dele estar machucado, então ele acabou chutando com tudo, todas as coisas que estavam lá. E sai revoltado, xingando ainda, em direção à feira, a mulher catou e falou assim, olha, essa é a oferenda de Exu. Na hora aparecem umas trovoadas, tem todo aquele misticismo que você já pensa, que eu chutei a macumba, fodeu. Aí ele chega na feira, é o primeiro momento que você vê o besouro voltando para a comunidade, após um período de reclusão, algumas pessoas veem ele, e uma menina, que é uma das copilas lá do mestre, foi pedir a benção para essa mãe, que também tinha uma barraca ali na feira, e ela sente a presença de Exu, do orixá Exu. Só ela que teve a capacidade intelectual, que teve a visão aberta para poder enxergá-lo. Besouro também mostra em outro momento, que já tinha visto ele de longe. E Exu foi em direção ao rapaz lá que tinha chutado a macumba e começou a provocar ele. Porque ele tinha chutado a macumba de Exu, e Exu começou a provocá-lo justamente para poder causar uma confusão mental e uma confusão local. Nesse momento, o besouro vai lá e tenta acudir o rapaz amigo dele e acaba tomando a briga para si. E ele é a única pessoa que está vendo Exu, a comunidade, ninguém está mais vendo Exu e eles começam a lutar, e Exu começa a falar algumas coisas para ele. São coisas bem importantes. Fala que... Fala que ele era quem era o grande orixá da coroa, da cabeça do mestre ali. E que Besouro deveria prestar a ele reverência. Besouro estava muito irritado naquele momento, que ele não estava entendendo o que estava acontecendo, e começou a entrar num confronto com Exu. Exu, muito perspicaz, evitava os seus ataques e debochava nele, incluindo, soltando implicações, soltando algumas palavras, deixando ele mais enfurecido. Mas, após Besouro perceber que ele não conseguia mesmo enfrentar Exu, Exu fala usando uma palavra bem forte, falando que o que aconteceu com essa lei foi culpa dele. E como Besouro já se sentia mesmo culpado, ele percebeu que ele estava errado e que realmente ele era culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. E decide então prestar reverência a Exu. Antes de continuar essa parte, Exu fala em alguns momentos lá que ele era o bem, mas ele também era o mal. E essa é uma referência bem importante, porque, eu vou ver se eu comento isso mais no final do vídeo, Exu, realmente, ele é uma divindade que está ali no meio do caminho. Ele faz as coisas acontecerem. E existe muito misticismo na Umbanda e as pessoas não conseguem entender a questão do bem e do mal. Elas tentam pegar uma visão muito católica em relação a isso. Mas eu vou voltar à parte do vídeo do filme para dar sequência e no final eu faço comentário sobre essa parte. Então, a partir daquele momento que ele demonstrou reverência para Exu, Exu perdoa ele pelo fato dele ter tomado briga por conta de um rapaz que chutou uma cumbra de Exu. E a partir daquele momento, Exu começa a mostrar para ele as coisas, começa a ajudar ele e faz ele abrir os olhos e perceber que tinham inimigos querendo machucá-lo ali. Afinal de contas, ele era discípulo do Mestre Anipo, que era alguém que tinha sido gerado de morte. Então, ninguém queria que o Besouro também estivesse vivo. E aí, aqueles capangas ali começaram a tomar algumas porradas do Besouro e o Besouro conseguiu escapar. Exu mostrou para ele o caminho da fuga e ele conseguiu de um certo modo escapar. Mostra umas situações onde davam tiros nele e ele pulou num penhasco, caiu numa água e depois mostra uma cena dele desacordado e mais para frente mostra uma cena dele sendo cuidado por uma mulher que era aquela mãe de santo, onde ela pegou folhas também, consagrou o sã e aí foi falando um pouco sobre os orixás, falando um pouco sobre o sã e fala um pouco sobre o Ogum que o Besouro era devoto de Ogum, era filho de Ogum, usando essa referência de filho. E aí, é meio que como se ele fosse iniciado na força de Ogum, Ogum a partir daquele momento, principalmente enquanto ele estava com um amuleto que foi colocado a ele após ele beber algumas bebidas, passar por algumas coisas, ele era devoto de Ogum, ele era protegido por Ogum. Então, dizia-se que ele tinha o corpo fechado. E ele continuou recluso durante muito tempo, amostra ele fazendo oferendas para Yansan, fazendo oferendas para Ogum e continuando o treinamento, um treinamento bem árduo, bem forte. E nesse treinamento, percebe-se que pós esse período de, vou usar a palavra iniciação, ele fica muito forte, dando pulos e saltos gigantescos, se comunicando com animais, se sentindo, voando como um besouro. De verdade. Aí, passa outros momentos e todo mundo, e ele vê a figura do mestre Alípio várias vezes, e se comunica com ele. E nisso ele entende melhor a missão dele. Então, Exu levou ele a entender a missão dele ali, junto com Ogum, e com os propósitos do mestre. Pós esse período aí, ele começa a tacar fogo no canavial e várias outras coisas que historicamente existem. Esse filme foi baseado em história do povo brasileiro, do povo que foi escravo e dos negros africanos. E, nesse período todo, essa revolução toda, o besouro estraga outras coisas lá na fazenda, aí começa a dividir a opinião de algumas pessoas em relação se ele estava fazendo bem para a comunidade ou não, e algumas pessoas defendendo ele. E nisso, um dos pupilos que era o quero, quero, acaba ficando com raiva do besouro, porque o besouro acaba ficando com a menina que era a namorada dele e também estava ganhando a confiança lá do coronel que se fazia bonzinho para a comunidade. E tudo isso foi virando uma bola de neve onde ele ficou extremamente nervoso. Realmente, ele tinha o corpo fechado porque dava um tiro nele, acontecia-se duas associações assim, ele não se feria. E o coronel tentava de todos os jeitos destruí-lo, o besouro, e não conseguia. Até que, por conversas com esse quero, quero, com esse ex-amigo dele, descobriram que existia uma árvore, que era uma madeira, tinha uma madeira chamada tucum, e esse material ele ia romper, ele ia quebrar esse corpo fechado que o besouro tinha. Então, ao dar essa dica para o inimigo, os caras humilharam ele ali na hora, depois ele vai e mata lá uma outra pessoa, esconde o corpo, depois em outro momento ele deixa o corpo à vista, enfim, ele vai lá confrontar o besouro, o besouro bate nele, e aí é preparada uma espada com essa madeira que podia quebrar esse feitiço de corpo fechado. Tucum é uma madeira bem conhecida, ela é barata, é fácil de ser modelada, existem até uns anéis, aqui eu estou dando um exemplo, feitos de tucum, que são vendidos até hoje de forma muito barata e tem uma representação simbônica bem bacana. Enfim, ao usar essa espada em um outro momento, o coronel conseguia ferir o besouro de verdade, e aí passa outras cenas de possessão onde o besouro incorpora algumas pessoas para poder ajudá-las em algum outro momento, ele entende a missão dele que foi concluída, ele foi, acabou fazendo um filho de uma mulher que você vai entender no final, ele aparece várias vezes com o mestre ali entendendo a missão deles ali e basicamente o resumão, a conclusão de tudo isso, deixa eu colocar aqui. Então, para dar a conclusão final sobre o filme, ele é um filme que te inspira muito a acreditar na força dos orixás, acreditar nos ensinamentos que são passados de pai para filho ou de mestre para pupilo. a capoeira no final do filme mostra que ela passou por um grande processo e em 2008 ela foi marcada como um patrimônio histórico, cultural brasileiro, coisa que antes era proibida, depois virou um patrimônio cultural do Brasil. E sobre a figura dos orixás, mostra-se o quanto a gente é protegido pela força dos orixás, o quanto é importante a gente ser devoto, a gente cultuar cada um dos orixás, compreender quais são as suas forças e usar elas em nosso próprio benefício. Sabe-se que Exu é também um orixá dos caminhos, aquele que te mostra o caminho, que te ajuda a ter equilíbrio na sua vida, a ter respostas para o que você procura, embora na Umbanda a gente perceba que a figura de Exu vem sendo tratada de uma forma diferente de um orixá e mais como um catiço, que seria aquela entidade que é intermediário entre a divindade, intermediário entre o humano, que aí seria o mestiço, o catiço. E isso é bacana, mas a força do Exu, do orixá Exu, ultrapassa esses limites humanos, ultrapassa esses limites de reencarnações, de pessoas que reencarnaram e que agora estão aqui para trabalhar para o bem maior. E isso é bem bacana. Então, Exu e os outros orixás são extremamente fortes, devem ser cultuados para trazer o bem e equilíbrio para a gente. O filme tem muitos ensinamentos, muitas pequenas dicas, muitos pequenos conselhos que se a gente for tentar abordar tópico a tópico, o vídeo vai ficar bem longo. Então, se você não assistiu o filme ainda, eu vou disponibilizar o filme aqui no nosso canal. O filme está no YouTube, disponível para que várias pessoas possam ver. A gente consegue comprar DVD na rua, a gente consegue alugar, se eu não me engano, tem na Netflix também. Então, a facilidade para se encontrar o filme para ver é muito fácil. Então, assista, assista de novo, aprenda um pouco mais sobre a sua cultura, a cultura do seu país, a cultura negra e reflita bastante sobre tudo isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo e se ficou faltando eu falar alguma coisa, comentem aí. Se você tiver sugestão de algum outro vídeo, de alguma outra indicação de filme, de livro, de séries que são inspiradoras, comenta aí no vídeo. Se você ficou até aqui, até agora, até o finzinho para ver o desenrolar dessa história, curta, compartilha aí na sua página, compartilha aí nos grupos, ajuda a gente a crescer, porque a frase, uma das frases que eu gosto de dizer, não que foi eu que criei, mas que eu ouvi a partir desse momento, eu sempre falo, é que juntos somos os mais fortes. Gratidão, paz, luz e boa sorte. Tchau.